Olá pessoal, meu nome é Enteiro, bem-vindo, sou o graduando do curso de Enfermagem no Centro Universitário Unifacic. Hoje eu vou estar realizando a apresentação da pesquisa para o Congresso Internacional Movimentos Docentes. Vou estar falando sobre a nossa introdução, nossa metodologia, nosso desenvolvimento e conclusão também. A apresentação será feita por slides. Então, dando início, o tema central da nossa pesquisa foi A atuação da equipe de Enfermagem no Manejo e Avaliação da Dor em Recém-Nascidos Hospitalizados. Como orientadoras tivemos a professora Juliana Santiago da Silva, a professora Roberta Damascena de Souza Costa, a professora Marcele Schwenk Alves Silvas e como alunos foram a Eduarda de Deus Gomes e Enteiro Bem-vindo, no caso eu. Na introdução, em nosso estudo, abordamos sobre a avaliação da dor no recém-nascido, que é considerada um desafio para a equipe de Enfermagem, devido à ausência de comunicação verbal com o neonato. Essa pesquisa, ela objetivou-se a analisar a atuação no manejo clínico da dor em recém-nascidos hospitalizados, em unidade de terapia intensiva neonatal, com o intuito de nortear intervenções eficazes e adequadas. A dor, ela é retratada como uma experiência sensorial e emocionalmente desagradável, sendo relacionada a um prejuízo real ou potencial aos tecidos, manifestando-se de forma subjetiva, podendo ser classificada em aguda, crônica ou recorrente. Segundo os autores Crescêncio, Zanetalo e Leventhal, a avaliação da dor no recém-nascido requer uma abordagem sistemática da equipe de Enfermagem, em que utiliza-se métodos e materiais para a identificação precisa e precoce da dor no recém-nascido. Sim, são utilizados instrumentos que decodificam a linguagem da dor, sendo elas as escalas de sistema de codificação da atividade facial, a escala do perfil de dor no recém-nascido prematuro, o score para a avaliação da dor pós-operatório do recém-nascido, a escala de desconforto para o recém-nascido em ventilação e a escala de dor comportamental. Ainda, segundo Bueno e Silva, em média, o neonato recebe diariamente em torno de 50 a 150 procedimentos que geram dor. Nessa perspectiva, o enfermeiro possui importante papel na avaliação e manejo da dor. Cabe destacar, então, a importância de ser aplicado pela equipe de Enfermagem medidas que auxiliem na redução dos processos dolorosos ocasionados por estímulos indesejados pelos procedimentos invasivos em recém-nascidos hospitalizados. No desenvolvimento, abordamos sobre os aspectos da dor neonatal. Os recém-nascidos que são internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal são expostos a vários fatores estressantes ou dolorosos, tais como diluídos, ruídos fortes, múltiplos procedimentos e manipulações frequentes. Essas exposições podem trazer alterações físicas e emocionais para o neonato, interferindo no tratamento. Já na avaliação da dor neonatal, podemos salientar que as estratégias de cuidado para identificar e avaliar a dor neonatal consistem em aspectos fisiológicos e comportamentais, podendo ser desde a agitação a alterações metabólicas. Conforme o Ministério da Saúde, existem várias escalas de avaliação da dor no recém-nascido, que podem ser aplicadas e utilizadas na prática clínica, tais como a escala de Edim e a escala Comfort. Os cuidados de enfermagem no controle da dor neonatal A equipe de enfermagem deve aplicar intervenções para prevenção e controle da dor no recém-nascido, com a contenção, diminuição do barulho, medidas de conforto e bem-estar, além da assistência não farmacológica, como contato pele a pele, fala suave, massagem, entre outras técnicas. Em nossa metodologia, utilizamos a revisão de literatura integrativa em plataformas da Cielo, Medline e Biblioteca Virtual em Saúde, o BVS, com palavras-chave de UTI, recém-nascidos, assistência de enfermagem e dor. Em nossa conclusão, conforme a revisão da literatura, Diante de uma pesquisa realizada no interior de São Paulo, com 57 profissionais de saúde em uma unidade de terapia intensiva neonatal, demonstrou que a maioria reconhece que o recém-nascido sente dor. Entretanto, ainda existe uma deficiência de conhecimentos dos profissionais de saúde sobre a avaliação e manejo correto da dor no recém-nascido. Então, as escalas se mostram fundamentais e essenciais para o tratamento correto com os recém-nascidos, prevenindo assim maiores dores. Notou-se ainda que uma das principais dificuldades da equipe de enfermagem consiste em compreender a diferença do que é dor ou desconforto para direcionar a um correto diagnóstico deste processo. Encontrou-se também que a dor do neonato tem efeitos potenciais a curto e longo prazo, podendo ocasionar aumento da pressão craniana, estresse, prejuízo do crescimento, alterações motoras, psicoafetivas e cognitivas. Então, de acordo com os estudos e achados descritos nessa revisão, a equipe de enfermagem deve buscar conhecimentos para saberem reconhecer, avaliar e minimizar a dor do recém-nascido, com treinamentos, educação continuada e a implementação padronizada de escalas de avaliação e identificação da dor neonatal. Finalizar a apresentação da nossa pesquisa, seguem nossas referências bibliográficas. Muito obrigado!